E até o dia, quem sabe... Não, Pudim, volta! Pudim, volta aqui, volta aqui! Já filta uma atitude... É fake, né? Você tem certeza que é fake? Você consegue bater as asinhas? Bater asas? Por favor, tire uma galinha! Não! Consegue! Consegue! Mas ela tá com a desculpidinha e não tá ouvindo! Aaaaaaaaaaaa! O ovo do cone tá aqui, ó! Crack, crack! Tá quebrando, tá quebrando! Crack! Mais alto, mais alto! Mais alto, mais alto! Mais alto, mais alto! Meu Deus, nasceu! Não é possível! que beleza reunião daqui a pouco tá galera coisa boa coisa boa coisa boa e aí a equipe a sua resposta pode ser feito o rio